Miga coisa linda, como é que você está em senhora? Bora testar uns produtinhos? Vamos testar sim! Hoje tem produtos da Rubirose, tem produtos da Felly Beauty, alguma coisa assim Tem abelha rainha, então deixa ela aqui do amor, se inscreve nesse canal Fica aqui com a gente, tá bom minha amiga? Tem um playlist aqui de make, de várias marcas, de várias resenhas, de várias coisas, de vários tudos Então se vocês gostam, se inscreve, fica por aqui, tá bom? E bora pra essa makezinha Bem, minha pele tá cuidada, muito bem cuidada Hoje eu fiz uma rotina bem gostosinha, facial, dia Inclusive gravei, tá aqui no canal, tá a minha rotina dia atualizada Vamos para o primer, eu comprei esse primer aqui, ó, da Rubirose Esse verdinho aqui, ó, que tem muitas meninas falando sobre ele Ó, tá lacrado, vou abrir com você Esse eu comprei na Império das Maquiagens, tá? E aí eu tô apaixonada porque, assim, não usei ainda Mas todo mundo fala muito bem dele, ó, essa cor linda aqui, ó Rubirose, tá vendo? É aquele primer hidratante que tem ácido hialurônico Então eu tô bem ansiosa pra usar ele Então eu vou começar com ele Ó, vamos ver a textura Tá lacrado, né? Porque é novo Claro Ele parece ser um... Ó Ele é bem... ele é branquinho assim, ó, tá vendo? Vamos ver se ele deixa a pele aveludada Como é que ele deixa a pele A bisnaguinha dele é assim, ó, normalzinha Vamos ver a ação dele na pele Como é que é Essa pele vai ficar gostosa, ó É bem fino, é, é um produto bem fino Não tem nada a ver com aquele primer É... efeito aveludado, sabe? Aquele pretinho, aquele primeiro primer da Rubirose Que bombou Não parece não Ele parece mesmo um serum, assim, um hidratante É bem gostoso Bem fininho, bem leve Vamos ver se vai durar a make, né? Se vai ajudar a make na durabilidade Mas a textura é muito gostosinha Ele é bem fininho Não deixa a pele grudenta Gostei de primeira impressão Vou pegar aqui o meu lequezinho Pra dar uma secadinha nele Mas a minha pele absorveu super rápido Que não fica grudenta Não fica nada E vamos para a base Eu vou usar essa base aqui, ó Da Eudora Eu tenho que acabar com ela, na verdade Porque ela tá quase sem normalidade, ó E aí tá quase acabando Tô usando ela Vou aplicar ela com a esponjinha também da Eudora Coisa linda Eu vou pra igreja agora Aí eu já testo os produtos Já faço make com vocês Faço tudo, ó Coloquei um tampo assim na esponj Vou espalhar assim E vou aplicar Essa minha base aqui O tom dela é a bege escuro, tá? É aquela ultramatte da Eudora Soul Que eu adoro Eu adoro essa base Tô usando ela porque ela tá quase Pra passar da validade Então a gente tem que usar, né, amiga? Até ainda vai ficar estragando Olha a cobertura dela Como ela é boa Não vai ficar estragando o produto, não Essa base eu compraria muito outra dela Muito, mas muito Compraria demais Ó Vou aplicar em tudo, ó Apliquei toda a base É uma cobertura que eu gosto, sabe? Que não é tão pesadona Mas eu consigo construir camada com essa base Então por isso eu compraria muitas outras dela Porque ela é muito boa A pele fica muito bonita, ó Com um pouquinho que a gente coloca Eu já cobre bem Do jeitinho que eu gosto E vamos testar aqui juntas Mas hoje é essa paleta aqui, ó Paleta da Rubirose The Skin of Beauty Essa daqui é a Mediututam Uma coisa assim, ó Lembra essa paletinha que comprei lá na Shopping Quem é que lembra? Vamos usar ela A paleta de corretivo, ó Tem essas cores aqui, tá vendo? Muito lindas Eu vou usar pra iluminar embaixo da olheira Essa daqui, ó Tá? Vamos ver como é que ela é Se ela vai dar uma cobertura boa Ó Vou colocar aqui embaixo Eu adoro tudo que é da Ruby Rose Sim, eu acho que é tudo muito excelente Assim, sabe? E o preço Melhor ainda, né? Olha o barulho Olha as motos Meu Deus Vou aplicar um pouquinho aqui também Um pouquinho aqui Esse corretinho Mas tem vários tons, ó Tem até os coloridos aqui do lado, tá vendo? Esse daqui dá pra fazer contorno Bem legal Vou esfumar com a esponjinha também Dando batidinhas assim, ó A esponja tá úmida, tá, gente? Sim, tá úmida Ó Olha a cobertura desse corretivo, gente Sabe quanto que eu paguei nessa paleta? Comprei na Shopee Paguei R$8,00 nessa paletinha Juro pra vocês R$8,00 na Shopee Olha Isso dá uma cobertura boa, né? Olhando aqui eu gostei Da cobertura dela Achei legal Ó E se eu esfumar com pincel A cobertura fica melhor ainda Ó Vocês vão ver as crianças lá embaixo, tá? Brincando Porque tá muito calor Dá pra fechar a janela, gente Tá muito quente São Paulo essa semana Não dá dano pra fechar a janela Então só vão ficar ver as crianças brincando Ó Vou fazer aqui também Ai, gente, eu amei esse corretivo Achei de uma excelente cobertura Criança Gostei demais da cobertura dela, olha Né? Deixei o nomezinho pra vocês poderem Quem quiser comprar Achei que isso aqui cobriu mais que esse Achei que eu coloquei mais produto, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho Nesse outro olho aqui Pra ficar igual Senhora Só um pouquinho aqui, ó Nossa, eu apaixonei Apaixonei nessa paleta de corretivo Apaixonada estou E oito reais, amiga Pensa Oito reais Uma paletinha tão completinha dessa Olha Adorei Muito boa Indico demais essa paletinha aqui, viu? Ela não é grudenta, sabe? Não Ela é fácil de esfumar Porém ela não é aquela Aquela Aquele corretivo grudento Muito cremoso Gostei Bom, vou passar aqui um pozinho Vou usar esse aqui da Odora Soul Que também dá pra vencer Então tudo que dá pra vencer, amiga Eu tô usando Sim, tô usando Inclusive, peraí Que tem um pó banana Que eu vou terminar de usar ele Esse daqui, ó Vou terminar de usar ele também Aqui embaixo dos olhos E vou testar outras coisinhas com vocês Falta testar a bruma Então eu vou testar o pigmento de sombrancelha da Aveira Rainha Porém em outro tom Sim Que a minha distribuidora mandou pra gente Ó Coloquei aqui o pó solto E vou colocar aqui embaixo Um pouquinho do pó solto Pra iluminar bem essa parte Gente, eu tô testando maquiagem com vocês Eu tô indo pro ensaio Na igreja nem culto, é ensaio Mas tem que testar, né? Depois eu enxergar, eu tomo um banho E tira tudo do chuveiro mesmo Tudo certo Né? Ó Vou colocar um pouquinho aqui também Onde eu coloquei o corretivo Eu coloco esse pó banana E agora com o pó mesmo Esse pó aqui, ó Que ele é claro na minha pele Não gosto muito dele Porque eu achei ele meio claro, sabe? Pra mim Mas tem que usar, né? Que barato não foi Ó Coloquei um pouquinho só de pó Até porque essa base Ela é bem sequinha Coloquei um pouquinho de pó De sombra O que eu tô usando de sombra? Eu tô usando essa paletinha aqui, ó Da Belly Angel Eu gosto muito dela Essa daqui, ó Aquela Crush Que tem uns tons lindos, olha Tô usando ela esse mês todo Inclusive são produtos que eu tô usando Pra não ficar parado, sabe? Aqui em casa Aí eu gosto de usar essa corzinha aqui, ó Tá vendo? Eu só uso ela mesmo, assim, ó Fazendo esse fumadão E vou pra igreja Fica um olho bonitinho Ó Só ele que eu passo mesmo Só faço isso, ó Não já dá diferença, né? Hoje tem saído da mocidade Porque tem congresso da mocidade Na verdade é pré-congresso Olha só Que bonitinho que fica, né? Deixa eu dar uma aprofundada Pronto, só isso, tá? Eu amo essa paleta Belly Angel Face Crush Vou passar o lápis nude também Da Belly Angel Na linha d'água Que eu uso sempre Vocês sabem Ó Uso sempre esse lápis Assim Gente, tem uma coisa Que tá acontecendo comigo Que eu tô meia bolada Eu tô gostando de ficar sem rímel Como é isso, gente? Tô gostando, sabe? De ficar sem rímel Ué Também não entendi nada Agora eu vou testar Isso daqui com vocês, ó Que é de sobrancelha, tá? Já tem vídeo dele aqui no canal Porém, é o castanho escuro E esse que nós vamos usar hoje É o castanho médio Tá bom? Vamos testar Vou fazer uma sobrancelha com vocês aqui A outra eu faço sozinha Porém, tem que esperar uma hora Até secar completamente, né? Então depois eu venho aqui Terminar de gravar o vídeo Pra mostrar pra vocês Como é que ficou minha sobrancelha, ó Essa daqui é o pigmento Para a sobrancelha da abelha rainha Ela é bem escurona também, ó Bem parecida com a outra Olhando assim pelo frasco Mas essa daqui é castanho médio Não é castanho escuro Aí eu já separei aqui os meus cotonetes, ó Porque precisa de cotonete Pra ir arrumando Vou pegar uma aqui Só pra limpar Tirar a base que tenha caído Aí essa sobrancelha aqui Eu faço com vocês aqui A outra eu faço sozinha A gente espera secar E depois eu volto Pra saber Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Se ficou bem escurão Porque o outro ficou bem escurão Lembra? Ó, pronto Penteado aqui nela Ó Vou aplicar com o aplicador Mesmo que vem Que vem um aplicador tipo gloss Olha É da abelha rainha desse, tá? E vou começar assim, ó Eu vou dando batidinha assim, ó Não, 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 não Olha, gente, ficou assim essa. Eu coloquei bastante mais aqui no final. Eu percebi que esse daqui, esse outro tom, ele parece que ele é meio avermelhado, sabe? O outro era mais escurão mesmo. Esse daqui é mais avermelhado. Vamos ver na hora de tirar como é que vai ser isso, né, gente? Ele não arranca os pelo fora, tá? A gente tem essa impressão, né, que na hora de tirar vai arrancar tudo fora, mas não arranca não. Fica tranquilo que não arranca. E sobre durabilidade, ele dura bem, contanto que você cuide, tá? Não fique molhando muito, não fique passando produtos na sobrancelha, sabe? Aí tem uma durabilidade boa. Se você for passando produto, lavando o rosto, a sobrancelha com sabonete, ele vai sair tudo. Então, ó, vou fazer outra sobrancelha e aí já volto. Amigas, ó, já vi a sobrancelha, tá aqui, tem que esperar agora uma hora. Então, um pouquinho antes de sair de casa, eu vou tirar, porque agora é seis horas. Então, tem que esperar um... Não consigo esperar tanto, né, que se não, pra igreja sim. Ó, vou tirar o pó que tá aqui embaixo. Eu achei esse pigmento mais avermelhado, não sei explicar pra vocês. O outro era bem mais escurão mesmo. Esse eu já achei mais avermelhado, mas vamos ver se vai dar certo, né? Isso tem muita diferença um do outro. De blush, vou usar esse daqui da Avon, aquele Amora, lindão, que eu amo. Ó, blush Amora, muito lindo esse blush da Avon. Ele é lindo, gente. Esse blush é uma coisa linda, assim. Pra pele negra, assim, morena, fica tão bonito. Passou um tanto, tá aqui bom, né? Vou passar um rímel com vocês aqui, mas eu não ia passar, não. Mas eu vou acabar passando. Esse daqui da Ruby Rose, ó, esse verdinho tópico. Aliás, Trópico Máscara para Cílios. Tem esse pincel bem pequenininho, assim, que eu adoro. Vou dar uma passadinha. Só pra sujar, assim, os cílios, pra tirar o pó que tava. Não é demais, mas ele já curva, ó, tá vendo? Ele é muito boa. Essa máscara, ela é muito boa. Muito maravilhosa. Tem bastante Ruby Rose aqui hoje, né? Vocês viram? Ó, vou fazer no outro. Olha só esse olho, gente. E eu nem forcei muito o pincel. Vocês vão comer boa essa máscara. E de batom, gente, eu vou passar esse Love Colors aqui, que eu também tô usando muito. Esse daqui é aquele Magic, que é aquele verdinho que fica rosa. Eu tô amando ele pro dia a dia, sabe? Então eu vou passar ele, ó. Já, já ele vai ficar vermelhinho. Fica lindo, lindo, lindo. E pra finalizar, assim, né? Que falta tirar a sobrancelinha. A gente vai tirar essa película que tá aqui nela. Mas pra finalizar, passar pra poder fixar, hidratar e tonificar a pele, eu vou usar esse Bruma Matte aqui, ó. Daquela marca L Beauty. Eu acho que é Feli Beauty Cosméticos. Tá bem baratinho, gente. Tá bem baratinho. O modo de usar, ó, fala que agite o frasco com movimentos verticais. Para a Bruma ficar homogênea. Tá facinha, olha só, desse jeito. Borrife no rosto uniformemente, com os olhos fechados, a distância de 25 a 30 centímetros. E pronto. Só isso que fala. E no frasco fala que ele fixa, hidrata e tonifica. Ó, esse daqui. Vou dar uma borrifadinha bem de longe. Será que vai interferir alguma coisa na sobrancelha, gente? Acho que não, né? Ó, vamos ver como ele é. Nossa, é muito cheiroso. Hum, cheirosinho ele é. Hum, que delícia, que gostoso. Ó, a pele tá bem molhada. Deixa eu usar o nosso suleque pra secar. Achei ele bem leve, sabe? Bem gostosinho mesmo, levezinho. E cheiroso, é cheiroso. Paguei super baratinho, acho que eu paguei 9 reais nessa Bruma. Lá no shopping, lá no Império das Maquiagens, que eu adoro. Tô sempre por lá. E ficou assim a nossa make, amiga. Ó, vocês gostaram? Testamos os produtinhos aí. Só vou esperar a sobrancelha secar. Pra poder fazer... Pra poder tirar nessa película, porque ela sai. E saber como é que vai ficar por baixo disso aqui. Se ela vai ficar muito escura, se vai ter muita diferença da outra, né? Ou não, eu coloquei bastante produto. Vamos esperar, né? Então daqui a pouco eu volto pra gente finalizar o vídeo, tá? E tirar com vocês essa película. Espera só um momento. Bom, amigas, eu acho que já secou aqui. Eu vou tentar tirar com vocês. Já tô saindo pra irem pra igreja. Nossa, as crianças estão impossíveis agora à noite, lá embaixo. Ó. Eu queria começar a tirar daqui pra lá, mas eu acho que não vai sair. Porque aqui tá um pouco molhado ainda. Só que eu já tenho que tirar, gente. Já tenho que ir embora. Ó. Vem aqui a casquinha. E vou puxando assim, ó. E ela não quebra, não puxa os fios. Tá tranquilo. Vou tirar daqui agora, daqui pra cá. Olha, ficou bem pretinho, ó. Saiu tudo. Não saiu nenhum dos meus fios. Eu acho que saiu tudo. Ó. Eu não achei tão diferente da outra, não, gente. Questão de tom, sabe? Eu não achei tão diferente, não. Eu achei elas bem parecidas um com a outra. Embora não é o mesmo tom, né? São tons diferentes. Mas eu não vi tanta diferença, sabe? Ó. Aqui tá com produto e aqui tá sem. Nossa, fica muito bonito, né? Aí tem que tomar cuidado na hora de lavar o rosto. Aí dura aí uns três dias. Mas tem que tomar cuidado, tá, gente? Embora tá super calor, né? Pode ser que esse calor aí também, com suor, oleosidade, não segure tanto, dependendo da pele. Mas fica bonito, né? Ó. Vou tirar o outro. Peraí. Tirei. Eu achei que esse daqui pigmentou mais que esse. Eu acho que eu não coloquei tanto produto nesse. Ó, tá vendo que o finalzinho ficou bem clarinho. E já ficou melhor, ó. Mas não tem problema. Eu gostei. Achei que não é tão diferente do outro, tá? Da outra cor. Achei eles bem parecidos. E eu gostei sim. Vocês gostaram? Gostaram desse vídeo, minha amiga? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da Make. Testando esses produtinhos, né? Testamos a Bruma. Testamos aqui esse primer que eu adorei. Vou continuar usando ele. A paletinha de corretivo. Então, comenta o que vocês gostaram, o que vocês acharam, né? Também desse maravilhoso aqui, ó. Pigmento para sobrancelhas da Abelha Rainha. Comenta o que vocês acharam. Se vocês têm esses produtos, comenta bastante aqui embaixo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vai no meu Instagram pra gente conversar por lá também. Vou postar uma fotinha desses produtos por lá. Tá bom, minha amiga? Desculpa aí a gritaria das crianças do prédio do lado, tá, gente? Isso aqui não tem como gravar hoje com esse vídeo fechado. Fim se contando no próximo vídeo. Te espero. Beijão, até lá.